Música Temos trabalhado para definir a inteligência visual, como pode ver, é uma reinterpretação do mundo da moda, em forma de reorganizar as peças reestruturadas para trazer um conceito diferente de moda. Eu sou o Silvio Gil, sou blogueiro e sou músico. Hoje vesti uma calça da Armani e esse bobo da minha coleção, que ainda não está lançada, não sei quando vai ser lançado, mas estamos a trabalhar para ele. Eu sou o Valério Barata, estou vestido dessa forma, porque sou o líder da subcultura gótica da samba, que é a mancha preta. É uma subcultura que apoia o movimento rock em Angola. Olá, eu sou a Branca Faial, sou modelo. Hoje eu decidi optar pelo meu look preto, como sempre, os três dias. muito arrujada, gosto de ser um bocadinho sexy. Olá, eu sou a Eduarda Paim, Angola Fashion Louca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.